A Avenida Central da cidade de Imbé, claro, é a Paraguaçu. E aqui no Canteiro, nós estamos para te falar neste finalzinho do dia de segunda-feira, não é? Agora já o sol está se pondo e nós estamos para te falar do coronavírus, para te falar das coisas que têm acontecido. Muita gente no litoral, olha só como tem bastante movimento. Não que não seja normal isto por aqui, já é assim, mas para você que está no litoral e que está veraneando, para você que ainda está vindo para o litoral neste mês de janeiro, já no seu finzinho, e para passar por aqui o fevereiro, tem que vir prevenido e tem que saber que é um veraneio completamente atípico. Atípico, simples e puramente, ou tão pura e simplesmente, pelo coronavírus. Os números deste no Estado, os casos confirmados, não é? 528.950 são aqueles que já foram contaminados pelo corona. Recuperados, 504.476. Os óbitos já estão em 10.360 gaúchos perderam a vida desde o começo da pandemia. E o painel da vacinação, olha só, no Estado, os dados recebidos já são de 511.200. Opa, para aí, ventinho, né? Das 511.200 doses que foram recebidas, da primeira e da segunda fase das doses distribuídas, 170.800 referentes à primeira dose, aplicados já estão, 81.871 gaúchos já foram imunizados. Então, é isto. Olha só, os números do corona em Tramandaí, atualizados e confirmados, ontem, confirmados 24, 2.420, não 24, não é? 2.420, recuperados 1.771. Os números do corona para o Imbé são de casos confirmados 1.373, recuperados 1.320, óbitos 32 e hospitalizados são 8. Para Tramandaí, os óbitos são de 62 até agora e hospitalizados são 5. São os números, não é? Que não param de crescer naturalmente. E agora nós vamos, naturalmente, para a previsão do tempo. Então, o vento, assim, dá para se dizer que está agradável, não é? Mas as temperaturas estão assim. A máxima foi de 29 graus hoje. A mínima é 22. Amanhã, nós teremos máxima de 28, mínima de 23. Na quarta, a máxima será 30 e a mínima será 24 graus. Hoje e nos próximos dias, sol. Sol, né? Com aumento de nuvens pela manhã e também pancadas de chuva à tarde e à noite. Não houve chuva aqui no litoral, pelo menos em Imbé e Tramandaí, hoje. Mas é assim que será o tempo pelos próximos dias. E a gente vai agradecendo a sua audiência. Hoje resolvemos fazer o programa, claro, naturalmente, daqui, para que você fique sabendo como é que está aí a movimentação aqui no nosso litoral do Rio Grande do Sul. Agradecer aos nossos patrocinadores, ao WebSul Telecom, que nos conecta com tanta qualidade e com tanta segurança a você. Também, Július Herr, cabeleireiro, marque lá o seu horário. O Maribueno e a Sopatas tem o Clubinho. E lá no Clubinho, você tem descontos para tratar do seu pet com desconto para ficar melhor, mais barato, em tempos de crise. Ainda temos, temos mais, é claro, a Sindapa, que toma conta da sua empresa e também da sua casa aqui no litoral, em Imbé e Tramandaí, com a alta tecnologia da segurança eletrônica. A Sindapa em Tramandaí e em Imbé. E ainda na Doutor Flores em Porto Alegre, olha só, nós temos lá o Valdecir com a Profimac. A Profimac é quem faz manutenção nas nossas lentes e é por isso que nós temos esta boa qualidade de imagem. Então, até quarta-feira, quando forem 18 horas, na faixa das 18, nós estaremos aqui no Tendência para te informar e te trazer sempre o melhor da informação precisa para que você fique sabendo o que está acontecendo. Um beijo e até lá!